Oceano de Amor do Pai Os mistérios de Deus neste dia Rezemos juntos o ato de oblação ao amor misericordioso Baseado nos escritos de Santa Teresinha Olá meus irmãos e irmãs da nossa paróquia Santa Teresinha Bom dia a todos vocês Estamos aqui nesse período de festa Celebrando a novena da nossa padroeira Ontem o primeiro dia da novena E hoje o segundo dia Chegamos a sua casa, ao seu trabalho, ao seu lar Ao seu cotidiano Para render graças a Deus Pela nossa padroeira E por tantas graças Que nós alcançamos graças a sua intercessão É momento também de você durante essa novena E colocando os seus pedidos As súplicas que você tanto necessita Nós estamos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A luz, a ternura A unção e a força do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Rezemos todos juntos Ó meu Deus Bem-aventurada Trindade Desejo amar-vos E fazer que vos amem Trabalhar pela glorificação da Santa Igreja Salvando as almas que estão na terra E libertando as que estão cativas Por não confiarem em vossa infinita misericórdia Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade E alcançar o grau de glória Que me preparastes em vosso reino Numa palavra Desejo ser santo Mas sinto minha insuficiência E peço-vos, ó meu Deus Sede vós mesmo A minha santidade Afim de viver Em ato de perfeito amor Ofereço-me como vítima de holocausto Ao vosso amor misericordioso Pedindo-vos que me consumais Sem cessar E façais irromper em minha alma As torrentes de infinita ternura Que em vós se comportam E assim me torne marte do vosso amor Ó meu Deus Depois de preparado Para comparecer a vossa presença Esse martírio me faça enfim morrer E minha alma se lance sem demora Ao eternal amplexo De vosso misericordioso Amor Que assim seja Amém Nossa comunidade E todos os devotos de Santa Teresinha Que se reúnem nesta novena Querem oferecer ao bom Deus E suplicar o amor misericordioso de Jesus Para suas almas Que neste ano pandêmico Todos possamos experimentar As mesmas consolações Que Santa Teresinha Pôde compreender Ao contemplar o sofrimento humano Unido ao sofrimento de Cristo na cruz Vamos rezar juntos? Santa Teresinha Ensina-nos a ser no mundo O coração amoroso do Pai Face a face Com sua misericórdia Conduzindo a vossa igreja A partilha e a unidade Hoje dia 23 de setembro Segundo dia da nossa novena A pequena via Um caminho seguro Aqui estamos nós Na novena de Santa Teresinha Do menino Jesus Louvado seja Deus Que bom gente Aqui estar com vocês Nesta novena Eu que trabalhei aí Na paróquia de Santa Teresinha Durante seis anos Aprendi muito Muito mais do que ensinei Foi um aprendizado Conviver com gente boa Gente simples Tenho saudade de vocês? Claro que eu tenho Lógico Mas eu queria só fazer Duas pequenas reflexões Sob palavras de Santa Teresinha Do menino Jesus Começando Quem é o maior No reino do céu? E a resposta de Jesus Se vocês não se converterem E não se tornarem Como crianças Não entrarão No reino do céu? Primeiro Tornar-se como criança Santa Teresinha Uma vez disse Espero tudo Do bom Deus Como uma criancinha Espera tudo Do seu pai Disse ela Teresinha De Jesus Vivemos Vivemos num tempo Em que todo mundo Quer ser O primeiro O maior O vitorioso Enfim Vivemos numa cultura Onde o último O fraco Não vale nada Às vezes ouço Pessoas dizerem Que ser como criança Significa ser simples Inocente E sincero Mas você acha Que simplicidade Sinceridade Inocência São patrimônio Das crianças Uma pessoa adulta Também pode ser Simples Sincera E inocente Jesus não estava Falando apenas Dessas qualidades A pergunta Dos discípulos Foi Quem será O maior O primeiro O vitorioso Jesus disse Se você quer Ser tudo isso Você tem que Se converter E tornar-se Como uma criança Nesta vida Não há ninguém Mais indefeso E frágil Que uma criança Ela precisa Da mãe Do pai Para tudo Não pode Sobreviver Sem a ajuda Deles Não pode Se alimentar Nem aprender A andar Sem a ajuda Dos pais A criança A criança É dependente A criança Precisa De outra pessoa Precisa De alguém Que a ajude Tornar-se Como criança É ter fundo No coração O sentimento De que não podemos Tudo Não compreendemos Tudo Para tornar-se Como criança É preciso Aprender A compreender Com o coração Não com a cabeça É bem isso Que Santa Teresinha Ensina Para mim Acho que a perfeição É fácil De praticar Porque compreendi Que basta Pegar Jesus Pelo coração Pegar Jesus Pelo coração É cativar O Mestre Em sua ternura Pelos pequenos Pelos mais frágeis Pelos abandonados Pelos fracos Enfim É amar Como Ele amou Peçamos hoje A intercessão De Santa Teresinha Para que amado Seja por toda parte O sagrado coração De Jesus Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Sempre Pela intercessão De Santa Teresinha Do Menino Jesus Que a benção De Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre Todas vocês E permaneça Sempre Amém Amado seja Por toda parte O sagrado coração De Jesus Eternamente Aos pés De vossa Imagem Ó Santa Teresinha Glória do Carmelo E auxílio certo Dos que a vós Recorrem Venham oferecer E consagrar A vida De todos Aqueles Devotos E devotas De nossa paróquia Põe-nos Inteiramente Sob a vossa Proteção Confiando Em vossa Poderosa Intercessão Recomendo Ao vosso Singelo Coração Todos aqueles Que sofrem E padecem Por causa Da indiferença Presente No nosso Tempo Escutemos Com atenção Mais uma Carta De Santa Teresinha Pequena Via Um caminho Seguro Sabiais Madre Que sempre Desejei Ser santa Mas Sempre Constatei Quando me Comparei Com os santos A ver Entre eles E A mim Mesma Diferença Que existe Entre uma Montanha Cus Os cimos Se perdem Nos céus E o obscuro Grão de areia Pisado Pelos passantes Em vez De desanimar Disse A mim Mesma Deus Não poderia Inspirar Desejos Irrealizáveis Portanto Posso Apesar Da minha Pequenez Aspirar A santidade Não consigo Crescer Devo Devo Suportar-me Como sou E com todas As minhas Imperfeições Mas quero Encontrar O meio De ir Para o céu Por uma Via Muito Direta Muito Curta Uma Pequena Via Totalmente Nova Estamos Num século De invenções Agora Não é mais Preciso Subir Os degraus De uma Escada Nas casas Dos ricos Um elevador A substituir Com vantagens Eu também gostaria De encontrar Um elevador Para elevar-me Até Jesus Pois sou Pequena Demais Para subir A íngreme Escada Da perfeição Procurei Então Na Sagrada Escritura A indicação Do elevador Objeto Do meu desejo E li Essas palavras Da eterna Sabedoria Quem for Pequenino Venha cá Ao que Falta Entendimento Vou Falar Vim Então Adivinhando Ter encontrado Que procurava E querendo Saber Ó Deus O que fareis Ao pequenino Que respondesse Ao vosso chamado Continuei Minhas pesquisas E eis O que achei Como alguém É consolado Pela própria mãe Assim Eu vos Consolarei Sereis Amamentados Levados Ao colo E acariciados Sobre os joelhos Ah Nunca Palavras Mais suaves Mais melodiosas Vieram alegrar Vieram alegrar Minha alma Vossos braços São um elevador Que deve levar-me Até o céu Ó Jesus Para isso Para isso Eu não preciso Crescer Pelo contrário Pelo contrário Preciso Permanecer Pequena Bem pequena Que o venha A ser sempre mais Palavra da igreja Graças a Deus Irmãos Irmãos Irmãs Em um instante De silêncio Vamos fazer Nossa súplica A Santa Teresinha Para que Por seu intermédio Alcancemos As graças Que necessitamos Oremos Concluindo A nossa novena Rezemos juntos Lembrai-vos Ó Santa Teresinha Do menino Jesus Da promessa Que fizestes De passar O vosso céu A fazer o bem Sobre a terra E das graças Inumeráveis Que obtivestes Aos que recorrem A vossa intercessão Cheio de confiança Em vossos méritos Venho pedir-vos A graça Que tanto necessita No instante De silêncio Peça a graça Que você está rezando Nesta novena Ó minha querida Santinha Intercedei por mim E não me deixeis Desamparado Ensinai-me A amar Jesus E alcançar o bem Para que fui criado Que é conhecer Amar Reverenciar E servir a Deus Nesta vida E gozá-lo eternamente Na pátria Bem-aventurada Ó Santa Terezinha Abençoai-me E salvai-me Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Eterno Que abris as portas Do vosso reino Aos pequeninos E humildes Concedei-nos A graça De seguirmos Os passos De nossa irmã Santa Terezinha Do menino Jesus E da Santa Face Pelo caminho Da pequenina Confiança Que ela Nos assinalou E pelo qual Ele nos deseja Conduzir E assim Pela sua oração E pela sua Sabedoria Alcancemos A revelação Da vossa glória Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Então vai se aproximando A hora do almoço Você deve estar reunido Com a sua família Ou também Com seus colegas De trabalho Você está se preparando Para sair para o estudo Para o trabalho Também Então acolha Nesse momento A bênção do Senhor Sobre a sua vida Sobre este alimento Que o Senhor Coloca na sua mesa Neste dia Deus de ternura E de bondade Derrama a tua bênção Sobre os alimentos Que tua bondade Nos concede Te louvamos Pelas pessoas Que plantaram Pelos que cultivaram E fizessem Com que esse alimento Fosse possível A nós Senhor Que nunca falte O pão De cada dia Na mesa Dos nossos irmãos Abençoa Este alimento Com a tua fartura Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Peçamos a bênção Do Senhor Sobre nós E amanhã A gente continua A nossa novena Venha participar Conosco Do terceiro dia Da novena De Santa Terezinha O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que pela intercessão De Santa Terezinha Do menino Jesus Desça sobre vós E vossa família Sobre o seu dia De trabalho A bênção Do Deus Todo poderoso No amor O Deus que é Pai Filho Espírito Santo Amém Meu irmão Minha irmã Fique na paz Do Senhor Jesus Até amanhã E que o Senhor Te acompanhe Hoje e sempre Graças a Deus Amém 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 Amém